A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No tag de volta e galera, vamos para mais um vídeo. Como eu disse ontem, Felipão acertou com o Grêmio. O anúncio deve estar muito, muito próximo. O vídeo que foi mostrado anteriormente, obviamente foi um vídeo antigo, né? Da outra passagem dele, em 2014. Mas é para mostrar o quão ídolo Felipão é e quanto que ele representa para o Grêmio. O Felipão tinha alguns impasses aí, né? Com a diretoria gremista. Eu vou falar sobre isso, do porquê e como que acabou ele retornando aí para o Grêmio agora. Antes de começar o vídeo, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneXBet, o melhor site de apostas esportivas. E vocês se cadastrando e depositando pelo link que está na descrição, colocando o cupom NOTEGG, no seu primeiro depósito vocês dobram o valor. Isso mesmo, depositou R$50, ganhou mais R$50. Depositou R$500, ganhou mais R$500. Então, é muito dinheiro para vocês apostar. Não percam essa oportunidade. O OneXBet, o melhor site de apostas esportivas, já é patrocinado por diversos clubes e ligas de futebol do mundo. Entra aí e garante já a sua aposta. Então, como eu estava falando, né, gurizada? Felipão acertou com o Grêmio. Tinha alguns impasses aí com a diretoria gremista. O cara aí que trouxe o Felipão de volta, que foi muito incisivo aí na sua decisão, foi Carlos Amodeu. Isso mesmo, o CEO do Grêmio. Então, por este motivo aí, foi esse o cara que conseguiu fazer a cabeça de todos para que o Felipão viesse. Claro que na mídia estão falando, algumas pessoas estão falando que não, que não tinha nenhum impasse com o Felipão aqui no Grêmio. Ah, que não sei o quê. Mas tinha alguns pontos, né, umas vírgulas fora de linha, que tudo foi agora acordado e foi entrado num consenso de que sim, o Felipão é muito importante para o Grêmio e neste momento ainda mais. Cara, Felipão e Renato são ídolos eternos do Grêmio. Os dois vieram em momentos que o Grêmio sempre precisou. Renato, quando veio em 2013, 2010, 2016, Felipão em 2014 e agora em 2021. Os caras vêm, eles vêm quando o Grêmio chama, quando o Grêmio convoca. A torcida pediu, veio o Felipão. O Renato não estava muito, não é que não estava afim, gurizada, mas é que se colocando no lugar do Renato, ele acabou de ser descartado do Grêmio há dois, três meses atrás. Dele ser chamado agora que o time está quase caindo, sendo que ele estava tentando ajeitar o time, trazendo peças e tudo mais, renovando, e a torcida pedindo fora, Renato e tudo mais. Certamente era um caso bem mais difícil de acontecer. O Felipão tinha esse impasse, tinha sido meio que descartado, passaram para o Renato, mas voltaram atrás do Felipão, conseguiram conversar, e então, o Felipão, cara, primeira conversa que tiveram com o Grêmio, eu topo, estou indo. Porque tinha reunião, não é reunião do Grêmio com o Felipão, reunião do Grêmio com o Renato, não, era uma reunião discutindo o nome de Felipão, o nome de Renato, e o nome de outros técnicos. Só que o Felipão e o Renato sempre foram os nomes evidentes ali, que estavam de fato para ser chamados. Iam ir para o Renato, estavam pensando, tá, vamos tentar o Renato. Aí colocaram o Tiago Gomes de Interino, até chegar no nome, então voltaram atrás na reunião de ontem, que eles fizeram ontem uma nova, vamos, de fato, ir para o Felipão. Vamos contratar o Felipão, vamos chamar o Felipão. Chamou, aceitou, e é isso aí, em breve, anúncio de Felipão no Grêmio. Isso aí é uma notícia maravilhosa, eu sei que tem muita gente que vai me criticar. Nossa, Nauteg, tu é, como é que tem amnésia, olha o que ele fez com o Brasil, tomou 7x1, olha no Cruzeiro. Cara, lembrando, o Brasil está quebrado há anos, há anos. CBF é um lixo, e eu estou cagando para o Brasil, seleção brasileira. caguei, mano, eu caguei para a seleção brasileira, irmão. Felipão na seleção brasileira, em 2014, cara, aquela seleção foi horrível, e vai botar a culpa no técnico, não é culpa do técnico, tá ligado? Agora o Felipão no Grêmio é outra história. O Felipão foi para o Cruzeiro, mano, quase caindo para C, e conseguiu permanecer com eles na B. Isso que o Cruzeiro tem muito, muito, muito problema, financeiro, problema de politicagem dentro do clube. É uma coisa muito pior que o Grêmio. E o Felipão ainda conseguiu manter eles na B. Agora o Felipão está vindo para o Grêmio, para o time que ele torce. O Felipão torce, cara, ele é gremista. É totalmente diferente de vocês compararem o Felipão na seleção, com o Felipão em sei lá onde. Mano, esqueçam o passado de Felipão em outros times. Lembrem de Felipão, gremista, gremista. Ele vai vir para botar a moral no time. vai botar a moral no time. Ah, ele é ex-técnico. Cara, esse técnico é o cacete, mano. Não existe ex-técnico. O cara que aprende a andar de bicicleta, ele vai andar de bicicleta a vida toda. Só não vai conseguir mais andar num momento que não tiver mais saúde para isso. O Felipão tem saúde para treinar um time. Ele sabe falar, ele consegue caminhar, ele consegue conversar, raciocinar. Mano, ele tem saúde para isso. Então, Felipão, novo técnico do Grêmio. Felipão, gremista, Felipão, o cara do vestiário, o cara que bota moral, que não vai deixar Matheus Henrique da vida ficar discutindo com o treinador, ficar discutindo com o jogador no meio de campo. Matheus Henrique tem que voltar para o lugar dele. Foi para a seleção olímpica e já está achando que é craque. Vamos lá então, gurizada. Espero que vocês comentem o que vocês acham sobre o Felipão de volta ao Grêmio. Quero muito a opinião de vocês. Forte abraço, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, valeu, falou e fui!